O que é o financiamento descentralizado? Se você transferiu dinheiro, fez um pagamento ou comprou um ativo financeiro sem a ajuda de um banco, corretor ou outros intermediários, então, meu amigo, você experimentou o financiamento descentralizado. Finanças descentralizadas, ou GFI, é um ecossistema financeiro digital baseado na tecnologia blockchain. Com o GFI, você pode comprar e vender títulos sem intermediários, como bancos, corretoras ou bolsas. Bancos e instituições financeiras podem ajudá-lo a enviar dinheiro de um lugar para outro, mas não diretamente. Normalmente, há um serviço terceirizado ajudando no processo, embora isso possa atrasar a transação e incluir taxas de serviço. O GFI elimina esses intermediários, tornando as transações diretas e as transferências e trocas de ativos praticamente protegidas contra adulterações. Ao contrário das finanças centralizadas nos mercados criptográficos, que têm uma autoridade central, a autoridade no GFI é distribuída de maneira descentralizada, com o objetivo de fornecer aos traders mais controle. Portanto, se as finanças centralizadas têm um chefe, os comerciantes são seus próprios chefes no GFI. A compra, venda, empréstimos e pagamentos envolvendo criptomoedas podem ser realizados sem uma autoridade central em uma abordagem ponto a ponto ou ptope. Nas plataformas GFI, os traders individuais de cripto podem proteger seus próprios ativos tendo controle sobre suas chaves privadas e autenticação. As transações financeiras feitas no GFI são reguladas por contratos inteligentes, que geralmente são suportados em blockchains baseados em Ethereum. Os comerciantes podem programar um contrato inteligente para vender criptos a um preço específico ou comprá-los automaticamente assim que os ativos atingirem seu valor preferido. De qualquer forma, as transações são automáticas e não envolvem intermediários. Embora o financiamento descentralizado ainda não tenha fornecido mais novidades para negociação e investimento, ele tem o potencial de revolucionar a maneira como trocamos ativos financeiros.